Sabe aqueles dias que você sai da sua cama direto pro sofá, tá numa bad, numa preguiça, fica ali só vendo televisão, comendo, não quer sair dali pra nada, quer ficar só ali por horas e horas e horas? Não? Não exagera que eu sou mãe, né? Desculpa, amiga. Mas enfim, nesses dias eu tenho uma boa dica pra você levantar daí. Você quer? Então vamos lá, levanta daí, rápido. Pra melhorar a nossa autoestima, a gente vai começando dando um trato na nossa cara, tirar essa cara de morta. Vamos lá, lavando pra acordar. Acorda pra vida. Então, depois do rosto bem limpinho, ó, vamos secar e vamos começar a preparação da nossa pele. Vamos acordar pra vida, ver o dia lá fora, quem sabe dar uma saída com as amigas ou com o namorado, marido. Olha aí, eu mostrando minha cara linda. Olha, sem nada. Nossa! Então, primeiro eu comecei a ir hidratando a minha pele com hidratante. Esse é o Estavite C10. Eu adoro. Ele é um anti-rugas também, mas eu uso ele muito assim antes da maquiagem e depois também pra hidratar a pele mesmo, sabe? Então eu passo antes da maquiagem. Espalho bem. Daí agora eu vou hidratar os lábios antes de passar o batom, sabe? Pra deixar hidratando. Esse é um hidratante labial, né? Da Mip Balm. Daí eu passo antes de começar. Pra ir agindo assim na boca, sabe? Aí eu tô mostrando o corretivo, ó. Só que eu já tava passando, já tinha me esquecido de mostrar. Mas esse é o corretivo da Tracta, que eu amo. Assim, eu comprei um tom mais claro, assim, porque eu tenho muita olheira, como vocês podem ver. Então, eu amo esse corretivo. Eu passo aí abaixo das olheiras e em cima também. E a lesada também esqueceu de falar da fita. Esqueceu de gravar, né? Eu boto essa fita aí no olho pra ficar melhor. É na hora de esfumar, sobra mais escura e fazer o delineado também pra ficar retinho. Aí eu peguei um lápis branco e passei no arco da sobrancelha pra fazer um desenho pra dar uma iluminada na parte de baixo da sobrancelha. E eu vou usar esse... Que parece um vinho, um borgonha, não sei. Mas ele é um vermelho mais fechado. Então, eu vou usar aí, ó. Fazer uma marcaçãozinha nessa parte externa. Aí do olho, vou usar bem nesse cantinho aí pra dar um ar de profundidade. E vou fazer a marcaçãozinha. Agora vamos de marronzinho básico de sempre. Essa paletinha é da Vult. Já deu pra perceber que eu amo, né? As sombrinhas da Vult. Essa é a Classic número 02. E eu vou usar aí mais pra marcar mais o côncavo também. E pra fazer aquela misturinha, eu vou esfumar junto com... Agora eu peguei outro pincel, ó. E vou esfumar junto com o vinho que eu passei por baixo. E pra variar, mais uma sombrinha da Vult. Nem eu sabia que eu tinha tanta sombra assim da Vult. Essa aí é na cor preta. É aquelas sombras unitárias mesmo da Vult. E agora eu passo aí na parte externa, no canto externo do olho. Pra dar mais aquele ar assim de profundidade. E vamos esfumar. Esfuma, esfuma, esfuma. Agora com aquela mesma paleta 02, eu vou usar essa sombra aí como iluminador. Essa é uma super dica que eu conheci com a Nina. É ótima pra quem, como eu, não tem iluminador em casa. Então eu tô usando essa sombra aí como iluminador. Aí passei embaixo também da sobrancelha pra dar uma iluminada. E a gente chegou naquela hora tensa, que é a hora de fazer o delineado. Aí eu pedi calma pra vocês, porque essa é uma hora difícil, é uma hora tensa. Então tem que fazer com bastante calma pra não ficar tudo cagado. Pronto, agora é a hora da verdade. Vê se ficou direitinho e... Tchê! Fica bem certinho com essa fita. É uma ótima dica. Eu só faço o delineado com essa fita aí colada na minha cara. Agora terminando a pele. Começando a pele, né? Eu vou passar esse BB Cream da L'Oreal. Que eu amo usar assim ao invés de base. Porque ele é bem levinho, sabe? E daí no dia a dia e tal, quando eu quero uma coisa mais leve, eu uso o BB Cream. Cara, bonito. Eu aproveito pra deixar o traço do delineado mais retinho. E agora eu vou usar o pó, que também é da Vult. Nossa, eu amo Vult e não sabia. Então pra selar tudo, eu tô usando esse pó. O meu é o número 03. Agora o contorno. Também é da Vult. Meu Deus do céu, Vult. Cadê você? Esse pó também é um bronzeador com iluminador. Esse é o número 01. E aí eu tô usando pra fazer o contorno. Agora também uso pra fazer o contorno do nariz. Muita calma também nessa hora. Porque senão... E haja produto, né gente? Pra fazer o contorno dessa chapoca aí tem que ter muito produto. Muita calma aí pra afinar o narigão. E depois não pode esquecer de esfumar bastante. Pra não ficar marcadão, né? Ó, que linda. Tá linda. E outro pincel pra esfumar bastante. Porque, né? Muito nariz pra pouco pincel. Agora é a hora do blush. Esse é da Levenger. Chique, Levenger. Hora da chinelada na cara. Cuidado, gente. Pra não passar muito. Senão fica horrível. Até que eu passei pouquinho aí. Agora eu dou uma ajeitadinha na sobrancelha. Com um lapisinho marrom. Bem de levinho mesmo. Porque eu confesso. Eu não sei acertar a sobrancelha. Não sei desenhar. Então eu passo um lápis bem de leve. Agora vamos para o rímel. Esse é um que eu amo. Todo mundo ama, né? Decolossal. Há muito amor. Muito amor. Então vamos passar aí umas 30 camadas de rímel. Não, mentira. Eu passo só duas e olha lá. Às vezes é só uma. Aí eu mostrei que eu borrei tudo aí de rímel. Aí eu peguei um cotonetezinho pra limpar as cagadinhas que eu fiz. Prontinho. Agora tá bom. Agora é a vez do batom. Toque final. Esse é o batom da Ludmilla. Da cantora Ludmilla. Eu tô amando esse batom. Ele é da cor Quero Mais. É da marca Dot. Pra coleção da Ludmilla. Eu tô gostando muito da cor dele. Opa, querida. O dente não pinta, não. Vamos lá. Acontece. Faz parte. Olha que linda. Que diva. Oh, meu Deus. Ai, Senhor. Eu não sei o que acontece, mas esse batom suja o meu dente. Suja muito. Ó. Técnica pra sair. Pra não sujar. Tá vendo? É isso aí. Agora eu acho que eu tô pronta, né? Hum, falta o cabelo. Agora a gente vai soltar o cabelo. Dar uma arrumadinha. Não penteei, né? Soltei assim do jeito que tava. Deu um pouco de trabalho pra ajeitar ele. Mas ele foi pro lugar. Prontinha. Agora vamos ver essa roupa, né, filha? Porque sair assim não dá, não. Tchau. 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 Eu amei fazer esse tipo de vídeo, tá? Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo pra mim, tá? Que eu fico muito feliz. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.